Bom dia, malta, são 7 da manhã, acabei de passar ali a ponte e tenho boas e más notícias. Pois é, malta, vocês acompanharam, eu estou a fazer um motor novo com o Wilson do Figo da PSA Race, patrocinado pela CPA Automotive, e o motor não fica pronto, malta. O mês de Agosto e o mês de Setembro é bastante complicado, muitas casas de férias, não conseguimos, não conseguimos, o Wilson tentou, não conseguiu, as camas não chegaram a tempo, os torneiros estão praticamente todos de férias lá na terriola dele, pá, não deu, não deu. Agora também mesmo que o motor chegasse entre hoje e ontem e tal, também não dava com o Nelson da DRP, tirou uns dias de férias com a família para aproveitar o bom tempo e o sol e descansar, portanto, não dava. Não conseguimos ter um motor pronto em tempo útil, o Wilson gosta de trabalhar com calma, fazer as coisas bem feitas, se vocês consultarem o Facebook da PSA Race, veem que ele tem muito brilho naquilo que faz, faz as coisas com calma e à pressa não conseguiu fazer nada e nem é o método de trabalho dele e as peças também não chegaram. Pá, eu não sou gajo de tirar o pé da poça, o cup não está pronto, eu tenho acordado com o Carlos da CPA Automotive fazer todos os track days até ao final do ano, é assim, eu não tenho culpa do motor não estar pronto, o Wilson não tem culpa das peças não chegarem, mas quem não tem culpa de certeza é o Carlos da CPA Automotive, que está a investir num conteúdo e está a investir num carro que não vai correr e pá, malta, eu não sou gajo de tirar o pé da poça, já diz o nosso amigo peruca, então, o Honda foi chamado à recepção. Eu estou a ir agora à AC2 Racing, ao meu amigo Tiago Perdigão, que mais uma vez me vai safar, parou o trabalho dele todo para me tentar dar um jeito no carro. O jeito é esse que é montar umas pastilhas ATE e aqui uns discos Bremb Max. Eu sei, não é o setup ideal, eu aqui neste carro tenho as Ferrodo DS2500, mas estão velhas, estão todas instaladas, os discos estão todos instalados, eu tenho este carro muita desleixada, este carro está todo desleixado, porquê? Porque eu estava a pensar, em 2020, fazer um conteúdo de recuperar este carro, portanto, ele tem ficado, ficado, ficado. O carro tem os pneus da frente, os Nankang NS2R e os trajes normais. Estão a meio piso, já baixado meio os da frente, já não tem aquele grip, e os trajes, então, são pneus normais da rua. O carro nem sequer está rebaixado. Mil e uma coisas, este elevador do vidro, o vidro nem abre. Resumindo, eu tenho tido este carro parado, muito, muito, muito desleixado. Para quê? Tenho tido este carro parado na garagem, muito, muito desleixado. Esta malda não me deixa gravar vídeos. Agora, quando fores ver o vídeo, vais ver que fizeste um barilhão ao lado do meu carro. Tenho tido este carro, quando estava a dizer, parado, muito desleixado, e tinha pensado recuperá-lo. Bom, mas não dá, não dá. Tenho que assumir os meus compromissos. Eu assumi que ia todos os trajes de 10 e vou a todos os trajes de 10. Não consigo com o cab, vou com o Honda. O Tiago vai tentar dar aqui um jeitinho ao carro, à travagem, ao mapa. E isto porquê? Porque vocês sabem que eu tenho um problema da bomba de gasolina, que eu nem sei se será da bomba de gasolina. Que eu reparei ultimamente, que tenho dado umas voltas, que quando a rota falha, a voltagem também cai. Portanto, poderá ser alternador, poderá ser alguma cabelagem. E vocês estão ouvindo onde é que isto vai dar? O carro vai levar porrada há anos e anos e anos seguidos. Já fez dois trajes de 10. Eu há 4 anos, que ando sempre a fundo. O único problema que me deu foi uma embreagem que foi em vídeo e que vocês viram. Malta, levem foguetes, apareçam no estereo, porque ele vai partir. Ah, Yuri, mas estás a dizer que vai partir porque eu não tenho confiança. Tenho confiança que este é dos motores mais fiáveis da onda, dos melhores motores da onda. Agora, nada é eterno. Eu dou porrada de meia-noite neste carro. O que vocês veem fora, o que vocês não veem, fora o que se faz à noite, não é? Naquelas montes da Alemanha. Volta e meia, vai uma, mas aí, de repente, sabe aquela, às vezes fica às bielas. Pá, estou com confiança, o motor está forte. Ele está a fazer para o burro que tinha a válvore fechada. O motor está forte, mas, sinceramente, ao fim deste tempo todo, ele vai a escafia. O carro a falhar de gota. Preparações assim e acima do joelho à última hora. Diz-me o meu conhecimento automobilístico que normalmente está a merda. Normalmente está a merda, mas, malta, apareçam no estereo. Vamos fazer o track day. Feito aí, K20, super charge. O Tiago vai montar os discos, vai montar pastilhas, vai-me ajustar o mapa. Vai dar um olho aqui na cabelagem. Poderá ser que descubra a falha de combustível. Se não, eu vou, pá, vou controlar a mistura. Sendo que ele me falhar de gota, vou tentar aliviar a pé para que ele não dê um pirafo definitivo. Eu vou andar com alguns cuidados. Vocês vão notar a diferença de andamento. Este carro é muito mais rápido, não é? Com o SATS, isto anda mais, vira mais. Tem barras, tem tudo. O único problema que este carro tem, que eu queria colocar para o ano, era o autoblocante. Porque este carro, como tem K20, compressor, mesmo em curvas rápidas, ele descola as rodas porque patina. Portanto, eu não consigo usufruir do carro a 100% porque ele tem muita falta de tração. Mas agora, em termos de barras, o carro está super completo. Aliás, eu vou tentar, eu levo aqui uma na mala, aquela que vos apresentei há alguns tempos, para ver se o Tiago consegue montar ainda. Eu vou deixar o carro no Tiago. O Tiago vai me levar ao trabalho. Quando estiver pronto, vai-me buscar e eu vou trazer o carro. Resumindo, não vou conseguir filmar, não vou conseguir documentar nada porque está a ser tudo feito em cima do joelho. Ele vai montar isto hoje. Eu vou testar amanhã. Ver como é que corre. Sábado tem carros para gravar. Sexta-feira é já o autódromo, não há muito a fazer. É arriscado. Vou arriscar. Se partir, partiu. E haja saúde. Eu já tenho nos favoritos do LX uns K20. Se este partir, tenta-se comprar outro e voltar a pôr o Honda na estrada. Resta-me agradecer a vocês. A pedir-vos que apareçam no Estoril. A partir de manhã, estou lá. Despentar o carro. Dar uma volta. Não sei se vou andar com uma alta. Não sinto confiança no carro o suficiente para isso. Nem sei em quantas sessões vou andar. Mas vamos estar lá. Vamos estar lá todos felizes e contentes a divertir e a dar lume e a dar barulho. E se partir, daqui a um ano fez um ano. Feliz. Vai, malta. Fiquem bem. Já como eu vos disse, não consigo documentar esta intervenção. Porque está tudo a ser feito em cima do joelho. Fiquem bem. Um grande abraço. Na descrição. Está as minhas redes sociais. Payton, Paypal, plataformas de apoio, Facebook, Instagram, tudo. Agora, de falva aberta. Até já, malta. Fiquem bem. Até domingo.